Atenção da Pelaça, deixando o corpo para sua segurança. Aproveite a nossa revista atualmente para vocês, mas eu tenho vontade de levar ela. Please keep your seatbelt fast and don't be quiet. Svai com o normal de seguida. Come and join our world on every day. Um, uma, 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 uma. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado por assistir.